Olha, os insumos, eles deram uma estabilizada. Eu também fui pego de surpresa por esse assunto, exatamente por conta disso. A gente já tava dando aquela fã, não, o MDF começou a baixar de preço, não tá mais subindo o preço de ferragem, as coisas tão normalizando, tá tudo bonitinho, tá tudo tranquilo, tá tudo suave, né papai? Pois é, bomba. Estoura a bomba pra nós aí. E aí, o viés disso daí, tá estável, tá estável, mas o viés é de alta. Então, provavelmente a tendência seja que vá subir o preço dos insumos, tá ok? Gente, notícias quentes. Não são boas, porém são quentes. Olha só, eu fiz um levantamento, como eu disse, já falei 35 vezes isso aqui, mas agora eu vou falar pra gente ir pro tema. Eu fiz um levantamento com os meus fornecedores. Conversei com alguns fabricantes, conversei com o pessoal, e o rolê é o seguinte. Tintas, solventes, thinner, água raiz, esses negócios tudo. Petróleo, teve um aumento de cerca de 50% nos últimos 90 dias. Óleo de soja, que é uma base de matéria-prima pra quem fabrica tinta, 20%. E o álcool teve um aumento pra eles na faixa de 25%. O que isso quer dizer? Na área de tintas e solventes, provavelmente o aumento fique entre 30% e 40% nos fabricantes. Aqui na Tramar, a gente já está vendo o que a gente tem de opção ao thinner. Porque nós gastamos aqui cerca de 3 mil e poucos reais com o thinner por ano. Com esse aumento, a gente vai bater nos 5 mil por ano. Aí eu já estou com dó, estou querendo substituir o thinner por alguma outra coisa. Sabe, está muito caro. MDF. Olha, o MDF é o seguinte. Eu conversei até com o gerente comercial, gerente geral de uma fabricante aqui do Espírito Santo. E, cara, seguinte. A batéria base da resina dos MDFs é a ureia. E a ureia, ela vem de fora. Então, e ela vem... O mais legal é que ela vem lá das bandas da Rússia, né? Dos homens do cachepô. E, cara, está subindo. Por enquanto tem estoque, estão segurando, estão dando uma segurada. Já teve realmente... Já teve um aumentozinho. Foi a... Salvo engano, a Aralco já repassou um aumento pequeno. Cerca de 3%. Mas já repassou. A tendência é que as outras fabricantes venham também dando um aumentozinho pro pessoal. A Placas foi a única que me falou que deve segurar. A Placas vai segurar a reajuste. Mas, se continuar no cenário que a gente está indo, provavelmente MDF entre 5% e 10% deve subir também. Aí, nos próximos meses. Não vou falar se vai ser mês que vem ou no próximo mês. Mas, vai ter aumento, sim, nos próximos meses aí. É pra gente esperar. Porque, se tiver aumento de demanda e continuar essa loucura que está na China... Na China não, né? Na China também, agora. Na Rússia e na China. Vai subir o preço do MDF também. Então, 5% a 10% já pode esperar. O que isso quer dizer? Foi passar o orçamento, querido? Já joga aquele percentualzinho. Já joga aquela gordurinhazinha a mais, entendeu? Ou reduz o teu custo, que é o que eu estou tentando fazer aqui na Tramá. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver o que o Diegão falou. E vocês também comentem à vontade. Grande Marcelo. Bom dia, empresários da Marcenaria. Esse garoto é muito bom. Valeu, Marcelão. Bom dia. Mário, sobre o leão. Cenário novo, meu querido. Muito mais bonito isso daqui. Olha só que coisa maravilhosa. É maravilhoso. Tudo que nós gostamos. Tem MDF, LED e quinquilharia. É. Muito quinquilharia. E nome de fornecedor, né? Fábio. Fornecedor é o que há. Diegão, aqui estamos fazendo várias simulações. Analisando todas as opções viáveis. Desde aumento de preço, a mudança de método construtivo. Estou no método de mudança. Caramba. Estou na mudança de método. Alteração de layout. Dando uma segurada. E no final, eu quero falar sobre esse tema com vocês também, tá? Vamos entrar nesse tema aí, Diegão. Vamos entrar. Eu quero que você esteja lá. Já estamos nessa brincadeira a semana toda. Cara, eu dei uma segurada nas minhas ideias aqui. Depois que a gente teve aquela conversa funda lá no VIP, eu dei uma segurada, dei uma parada, dei uma repensada. Agora, essa semana que vai entrar, eu vou pensar mais um pouquinho nisso daí também, cara. Tchau. Tchau. Tchau.